Olá, salve, salve! Quinta-feira, final de tarde, começamos mais uma edição do Estação Cultura. Tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Nós conversamos sobre a terceira edição do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. Também teremos dicas de artes visuais e cinema. E ainda tem música aqui no nosso estúdio, tem o jazz do grupo Kiai. Bom, e a gente já começa conversando com a Carla Bublitz, idealizadora e coordenadora do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. O evento, que acontece em junho, já está com as inscrições abertas para bailarinos de 10 a 25 anos até o dia 30 de abril. Interessante o pessoal já ir se organizando, porque esse evento já está bem colocado no nosso calendário cultural aqui da cidade e aguardado por muitos bailarinos. É verdade. Na verdade, ele é um evento latino, porque, desde 2006, foi quando eu comecei a viajar levando bailarinos da nossa escola, do Balê Verabublitz, para Berlim, para Nova York, para Paris, para grandes festivais. Só que isso demanda uma série de coisas, né? E um investimento muito grande. Quer dizer que a gente tem que ter por trás deste aluno uma família que possa bancar uma série de coisas para o aluno chegar lá. E daí, claro, você viaja com um aluno, com dois alunos, e assim a vida vai passando, né? Até quando nós chegamos nos 40 anos de comemoração da nossa escola, nós pensamos, não, está na hora de invertermos isso, né? E abrirmos esta oportunidade do nosso bailarino brasileiro e latino dançar aqui na América Latina para esses grandes nomes que estão lá nos festivais internacionais, porém, eles virão até Porto Alegre, e aqui eles vão apreciar o nosso brasileiro, o nosso latino, e vão oferecer oportunidades. Então, o Fidipo, ele não nasceu para ser um festival de premiações. Embora, claro, que existe. Todos que dançam na mostra competitiva serão avaliados e terão uma nota da banca de jurados. E a soma destas notas e a divisão dará uma média. As três notas mais altas, obviamente, ganharão o primeiro lugar do Fidipo, o segundo lugar e o terceiro lugar. Para além disso, tem o prêmio de melhor grupo, que é 15 mil reais, e tem outros prêmios em dinheiro, como o Bailarino Destaque, Bailarino Revelação, Melhor Bailarino, enfim. Agora, isto é uma coisa. Isto é prêmios de um festival. Agora, o que tem no Fidipo, que é o nosso grande diferencial? Oportunidade. Este pessoal que vem de fora, que nós temos a Alemanha confirmada, com a Estatis de Berlim, Inglaterra confirmado, França confirmado, Finlândia confirmado, Estados Unidos confirmado, Itália confirmado. Só que te citei seis grandes diretores de grandes escolas. E eles vêm para quê? Como olheiros para darem bolsas de estudos. Então, cada um vai escolher quem quiser para ofertar a sua... a oportunidade que ele está trazendo para oferecer, ele que vai escolher. Não tem que somar nota com outro jurado. Não tem que nada. É uma escolha de cada um deles. É uma grande vitrine, não? É uma grande vitrine para dar oportunidade. Porque o que acontece? Num país que nem o Brasil, onde nós que somos da área da educação, a gente vai se sentindo cada vez mais encurralado. O que eu digo para uma menina que chega lá na escola e diz que quer ser bailarina? Eu digo, ah, querida, tu faz assim, a balé até os 15, depois tu larga, vai para o vestibular, acabou, porque tu vai viver como da dança aqui. Não, então o que eu digo? Meu amor, faz isso, faz com todas as tuas forças, porque com isso tu podes ganhar uma bolsa de estudos, mostrar para os pais que aquilo que eles investiram na tua educação, tu também conquistaste alguma coisa pelo teu esforço, pelo teu mérito, e daí tu podes viajar, também tendo uma bolsa de estudos, os pais não ficam sobrecarregados economicamente. Uma bolsa é dinheiro. Uma bolsa barata, por baixo, hoje não é menos de mil euros, mil libras. Então, isso já é muito dinheiro. E se for para uma semana, se for para duas semanas, já são dois mil euros. Pelo menos. Então, oportunidade, ela tem um custo também, ou para quem paga, ou para quem oferece. E é isso que o FIDIPO oferece. Oportunidades. Então, eles podem fazer esse intercâmbio, através do FIDIPO, ganhando essas oportunidades, conhecendo a França, aprendendo outra língua, a Alemanha, a Finlândia. Então, é para o jovem aproveitar esse investimento que fez na dança para algo mais na sua vida. E, quem sabe, alguns se tornarem profissionais. E a gente falou do balé, pensando muito no balé clássico, mas também a gente tem outros estilos de dança, também outros paralelistas, que podem estar se escrevendo. A gente tem até a questão do balé clássico, de repertório, dança contemporânea, neoclássico, danças livres, street dance, dança de salão, entre outras. E a gente também tem, lá adiante, uma apresentação final. Dos campeões. Exato. Então, o que acontece? Esse pessoal que vem de fora, essas escolas, são escolas estruturadas em balé clássico. Essas escolas, elas realmente, elas avaliam o bailarino pelo balé. Só que hoje, um bailarino que dança balé, não dança só balé. Se ele dança uma coreografia da Pina Bausch, ele vai ter terra no chão, vai dançar descalço, vai ter que ir para o chão, dançar não só na horizontal, na verticalidade, porque o balé é vertical, sobe na ponta e tal. O contemporâneo, ele usa a horizontal, é uma outra forma. Você tem que saber cair sem ficar todo roxo. Então, são técnicas diferentes e hoje elas são complementares. Elas vivem juntos nas grandes casas de balé do mundo. Então, quando eles vêm e avaliam, por isso tem clássico, tem repertório, tem contemporâneo, que é para o bailarino poder mostrar o quê para esse jurado? A sua versatilidade. potenciar o quê que ele pode ser explorado. Exatamente, porque um às vezes vai ser melhor nisso, outro melhor naquilo, mas eles estão precisando lá. Um que seja melhor nisso, outro que seja melhor naquilo. Então, vou chamar mais uma vez o pessoal para as inscrições, que tem todos os dados, as formas de escrever, todos os processos para inscrição, estão lá no site www.festivalonline.com.br, Festival Internacional de Danças, inscrições, como a gente já falou, bailarinos de 10 a 25 anos até o dia 30 de abril, tempo titular, organizar teu material, que tu precisa organizar esse material para a tua inscrição. Carla, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Satisfação mais uma vez. Muito obrigada. E até a próxima. Até, obrigada. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com a primeira música, a primeira intervenção musical do trio de jazz gaúcho que há e que é formado pelo Dionísio Souza, o Lucas Fê e o Marcelo Vaz, eles que têm show hoje de noite, mas isso a gente conversa logo depois. O Lucas Fê Tchau. 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 Então, ele vai para lugares que não são específicos do circuito das artes. Os variados segmentos que se unem no fio foram feitos pela artista e por diversos participantes de oficinas ou encontros interativos com as contas desde 2018. As contas, elas são decorativas, elas são religiosas. E esses todos os aspectos a gente pode entender nessa imersão, né? Sim. Tem uma ligação com um projeto de pesquisa que também é uma produção poética chamada Idolatria Econoclasta, que discute a ancoragem religiosa na imagem e problematiza isso com a iconografia. Tem também a questão lúdica de brincar, de contar e tem o jogo com a palavra conta, que é o conto, o que se conta, o que se reza. A Mostra Contas ocorre no diálogo com o Projeto Quase Oração, abrindo várias questões em torno da arte, da educação e da própria vida. A gente tem mais uma dica agora de cinema, pois tem um ciclo de filmes bem diferente da Cinemateca Capitólico, que começa hoje e se estende por quase todo mês de fevereiro. E tu confere agora. E por os últimos 17 anos, minha vida foi direto para o vídeo. É a décima edição da Mostra Vingança dos Filmes B. Até 26 de fevereiro estão na tela da Cinemateca Capitólio, produções independentes e de baixo orçamento, clássicos do cinema de gênero, assim como filmes experimentais e transgressores. A Mostra, que ocorre em diversos horários, vai contar com 43 títulos, entre curtas e longas metragens, um cinema de gênero como ferramenta de contestação e arma vital para a resistência cultural. São obras gaúchas, nacionais, estrangeiras e de várias épocas. Informações na tela. E aí Sataná! Que bemon sanguíneo em sempre terno! Pero dolo Sataná! Sataná! E a Estação Cultura de hoje segue com mais música do que há e como eu falei lá no primeiro bloco, eles se apresentam ainda hoje à noite com o pianista carioca Jonathan Fair aqui em Porto Alegre e logo depois dessa música a gente conversa sobre isso e muito mais agora a gente ouve música. A Estação Cultura de hoje 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 Que foi organizado pela internet ali e tal A gente foi mandando as músicas e se alinhando assim E quando a gente conseguiu se encontrar Pra fazer os encontros, os ensaios e tal Foi bem fluido, né? Houve um respeito de todos os lados Outra coisa que é uma característica Eu acho que dos dois trabalhos musicais O Jonathan é um cara que toca com muitas pessoas diferentes Muitos músicos diferentes Os discos deles são montados dessa forma E vocês também, além do trabalho da QA e dos trabalhos individuais Tem sempre muitas parcerias Estão sempre tocando com muitas pessoas diferentes Essa coisa de estar com outros músicos Músicos de Porto Alegre, músicos da região sul Estar fazendo esse movimento aí Também é característica de vocês, né? Isso gera muita coisa pra vocês também, musicalmente também, né? Com certeza, isso vai nos atravessando Cada encontro deixa algumas... A gente deixa um pouquinho e leva um pouquinho com a gente também, né? Dessas influências e já muda o som Muda, né? Isso é muito legal Eu... Eu... Também todos nós aqui, né? A gente toca de tudo que é tipo de estilo, assim, né? Digamos, a gente não ficar muito... Só tocando um estilo musical apenas Então, eu acho que isso só tem a agregar mesmo, né? Pra gente poder resolver qualquer tipo de situação musical, assim Que aparece pra gente, né? Como grupo, seja de MPB, seja de rock'n'roll Seja de reggae O jazz mais tradicional, assim, né? Samba Enfim, isso tudo acaba se misturando no caldeirão que há ali, né? E a gente, na hora de improvisar e dialogar, tocando, assim Pode ver que isso vai... Várias pitadas dessas coisas vão aparecer, assim Eu acho que nesse âmbito que aparecem essas interações E essas, né? Essas coisas de... De encontrar diversos artistas e... Diversos estilos musicais mesmo, né? Acho que isso se apresenta depois na nossa forma de tocar, né? Bom, então, show aí imperdível Esse primeiro encontro no palco A pessoa já tá se encontrando Talvez venham mais trabalhos por aí Também vale também procurar os trabalhos paralelos do pessoal O Dionísio também tem um trabalho solo O Lucas já gravou até cantando também O pessoal do Pedra Redonda Então tem coisas por aí pro pessoal poder ouvir e conferir Mas fica mais uma vez o convite pra hoje à noite A partir das 20 horas Lá no Instituto Tumeng Fechando a programação, né? Do Porto Verão Alegre Então, ingressos antecipados Essa hora já tá ali no finalzinho, né? É mais fácil e direto Mas mais informações www.portoverãoalegre.com.br Gurizada, queria pedir pra vocês encerrar o Estação Cultura Com mais música Enquanto eu me despeço aqui do povo Lembrando que amanhã a gente tá de volta Com mais uma Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas da tarde E tu pode conferir a nossa representação Também às 10h30 da noite Aqui de segunda a sexta Não conseguiu pegar nenhum desses dois horários Tu pode acessar aí o canal da TV no YouTube Ver aquele programa que tu perdeu Ou rever qualquer uma das nossas edições Que passaram aqui durante a semana toda E a gente encerra esta quinta-feira Com um pouquinho mais do que há aqui no nosso estúdio Com vocês, Gustavo Agradecendo então mais uma vez O convite, né? E vida longa à TVE e à FM Cultura Agradecendo assim . 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 E aí